Olá família e amigos que assistem o canal de Volta para o Sertão, eu sou Eduardo Dias. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês aqui na comunidade onde eu moro, a comunidade Tabuleiro Branco, eu estou aqui em Itainópolis, Piauí, a forma rústica que as pessoas aqui gradeiam e aram a terra para o seu plantio. É uma coisa bem simples, bem rústica, ainda por aqui existe a aração de trator, mas é muito mínimo, o pessoal aqui usa mais o arado com o cavalo, olha, lá no fundo. E eu acho muito interessante gente, que aqui, muitas coisas aqui nessa comunidade é como se fosse um resgate do antigo, sabe? da forma antiga de se fazer agricultura, de se plantar, de se conhecer a natureza, né? Eu acho isso fascinante, fascinante. Eu vou mostrar para vocês, olha, nós começamos aqui, eu vou virar a câmera, nós começamos aqui, eles chamam aqui, a medição aqui da terra é diferente, aqui eu estou arando meia tarefa, na linguagem deles aqui, né? Não sei exatamente o que tem aqui de medidas, mas é uma área boa, né? Um pedaço da minha propriedade aqui que eu estou arando, que eu vou plantar milho, feijão, abóbora, já plantei ali no entorno uns pés de embu, umas estacas de embu, olha. Está vendo? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha, aqui essa carreira aqui, olha, está vendo? Aqui já é uma estaca. Lá na frente, olha, tem várias estacas de embu, está vendo? Do outro lado eu plantei vários pés de caju, que é o do caju precoce, que aqui eles chamam de caju ligeiro, que ele produz mais rápido. Nós começamos a arar esse pedaço de terra aqui, é umas sete horas da manhã, mais ou menos, olha. Eu já vou estar aqui com o cavalinho dele aqui, rapidinho, 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 gente. Está um clima gostoso aqui, está chovendo, a terra está bem úmida. Ainda tem muito para chover ainda, ainda tem muito. Vou virar a câmera para mostrar para vocês de pertinho a forma de arado, tá bom? Vamos lá, gente, olha. E fica aradinho, olha. A terra aqui é uma terra mais arenosa. A propriedade aqui é que ela vai até lá em cima, mas nesse pedaço aqui, eu estou arando aqui esse pedaço, que é aqui que eu vou fazer o plantio que eu quero. Vamos lá acompanhar o seu João Arano de pertinho, para vocês verem a forma que ele ara a terra. É uma forma rústica, né? Que as famílias aqui, eles usam essa forma de arado para preparar a sua terra para o seu plantio. E aí Abre! 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 A paisagem aqui já está mudando, pessoal. Olha lá no fundo, vocês já vão ver o verde tomando conta do cerrado. Olha que coisa mais linda. Olha, desse lado aqui, desse pedaço de terra, eu plantei algumas mudas de caju, que eu coloquei a palha aqui, para proteger um pouco do sol. Nessa carreira aqui, está vendo? Plantei vários pés de caju, para um pouco de sombra, para produzir frutos, enfim. Aqui eu quero plantar de tudo um pouco. Olha, aqui também, pessoal, deixa eu mostrar para vocês, olha. Eu não uso muito a queimada, não sou muito a favor de queimada da palhada. Então, o que eu faço? Eu faço esses rejuntes dessas palhadas, que aqui eles chamam de coivara. E no meio dessa coivara, desse remontoado de palha, eu planto abóbora, bucha, até maracujá aqui, fava. Eu prestei atenção, assim, que eles gostam bastante. Aqui desse lado, aqui, do lado de cá, dessa coivara, eu plantei uma carreira de cana caiana, que é a cana vermelha, que é essa cana aqui. Eu acho que é a caiana. Essa aqui até que está clarinha, mas ela fica bem vermelha. Essa palhada é muito interessante, porque ela vira nutriente no solo, né? Ela ajuda a preservar a umidade do solo. Então, assim, eu não costumo, não gosto de usar a queimada. Primeiro que é perigoso, né? Principalmente aqui no Cerrado, que é uma região mais seca. A gente tem que tomar muito cuidado, mas mesmo assim, eu vejo que ainda tem pessoas que usam a técnica da queimada e tal. Tomando sempre os cuidados aqui, né? Que eles sempre já fizeram bastante aqui. Mas eu não gosto. Eu uso a palhada ao meu favor, ó. Então, ó, lá no fundo também. Aqui é o seu João com o arado aí, seu João. Vou mostrar lá no fundo também, que eu comecei a fazer as carnaúbas aqui, ó. Aqui também eu já comecei a juntar a palhada. Tá vendo? Que aqui, nessa parte aqui de cima, né? Que tem a divisão aqui, onde está sendo arada a terra. Nessa parte aqui de cima, eu quero plantar, eu quero e vou plantar, né? Abóbora, melancia também. Eu quero plantar uma uma mandioca. Que aqui, embora esteja com essa... Esse matinho mais baixinho aqui, a terra está bem fofa aqui, ó. A terra está bem fofa e bem molhada. Bastante terra aqui, dá para plantar bastante coisa aqui, gente. Aqui praticamente todos os agricultores aqui da comunidade já estão preparando a terra, já estão cercando, já estão se preparando para plantar suas culturas aqui, ó. É interessante como fica diferente a paisagem aqui depois das chuvas, como a natureza é, né, gente? E interessante também a forma que o Seu João começou a arar aqui, ó. Uma forma muito inteligente de arar, né? Ele começou arando as extremidades e em linha ele vai fechando. Até fechar o quadrado todo ali no meio. Muito interessante. Vai! Olha, aqui também tem uma palhada aqui também, que eu vou usar essa palhada para poder fazer as leiras, né? As coivaras, como são chamadas aqui. Aqui tem os meus pezinhos de caju aqui, ó. Eu ainda tenho, olha, aqui eu já até perdi a conta de quantos pez de caju que eu já plantei deste lado da propriedade, ó. Porque aqui, ó, é um lado da propriedade que ali no meio passa a estrada, né? Aqui no meio, do lado de cá tem, vai para a serra e aí tem um pedaço de terra ainda grande, né? Vai lá para trás daquela serra. E do lado de lá, onde está a minha casa, também eu já plantei muita muda de caju, moringa, eucalipto. Estou fazendo mudas de bastante frutíferas. Já plantei bastante ciriguela, embu também. Vixe, ainda tem muito pedaço de caju para plantar. Perdi a conta lá de quantas mudas que eu já fiz lá. Já estão prontas já praticamente para plantar. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah. Ah. Ah, é? Ah, é? Não, 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 não. E aí 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 Bom gente, esse daqui foi um vídeo curto Aqui da nossa comunidade Eu quero mostrar pra vocês assim Um pouquinho aqui Do nosso dia a dia aqui na comunidade É uma comunidade bem agrícola E nós já estamos finalizando Aqui o nosso arado Tá vendo que o Sr. João já está fechando Ali o quadrado Certo? É um vídeo assim bem curtinho Só pra vocês conhecerem um pouquinho da nossa rotina Da nossa rotina aqui na Comunidade do Tabuleiro Branco Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Vamos fazer essa comunidade crescer Vamos fazer essa família de volta para o sertão crescer E não se esqueça de entrar Na lojinha virtual De volta para o sertão.com.br Entre lá e conheça os produtos A disposição, ok? Um grande abraço Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Falou!